Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui de volta com a segunda parte do vídeo de Insatia, velho Este jogo que lançou, cara, finalmente lançou depois de muito tempo Já joguei a primeira parte, se você não assistiu, tá aparecendo aqui no card aqui em cima Então bora aqui continuar da fase 9, que é a fase que a gente parou Bem, sem mais violência, vamos começar a corrida Qualquer um em primeiro, após as duas voltas ganhas Beleza cara, vamos chegar em primeiro lugar, vamos parar de ler Caraca, tem que ser muito rápido, os caras são muito rápidos Estão sempre lendo no mapa Estou subindo aqui, eles são lerdão e eu sou rapidão, já estou em primeiro lugar, cuidado com o gigantesco Vamos lá, vamos lá, estou aqui na primeira volta e já estou em primeiro lugar É só olhando ali no mapa né cara, é fácil pra caramba, essas minhocas são muito lerdas Vai alternando direita e esquerda, direita e esquerda, já passou aqui, já vira rapidão Bora lá, vamos terminar em menos de um minuto, vamos lá rápido Boa, 54 segundos, bora pra segunda volta Galera, não se esqueça de deixar o like se você gosta desse jogo aqui no canal Deixa aquele like velho, deixa aquele like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Era só uma volta, acabou, venci Muito fácil velho Para um experimento desumano nós precisamos de um monte de caudas Só não mate ninguém Caraca, eu não posso matar ninguém, mas eu preciso de 40 caudas cara Será que é 40 pedacinhos ou de 40 minhocas diferentes? Tá, é 40 pedacinhos Ah é fácil velho, bem de boa, bem de boa, bem de boa 19, mas eu preciso só, se eu não me engano essa fase aqui é bem parecida com uma das fases lá do Insatia Da versão antiga, da versão não atualizada né É, eu posso pegar, eu preciso pegar exatamente 40 caudas Caraca, mas eu tava indo tão rápido, agora esses caras tão resolver o... Nossa, agora eu não posso comer e matar ninguém Pega só uma Eu não posso eliminar ninguém Peguei 40 Boa demais, consegui 40 certinho Em 1 minuto e 3 segundos Boa demais velho Bora pra próxima fase Grandes notícias, nós aprendemos como controlar o processo de colocar os ovos Só mais uma coisa, o que fazer com... com o que? Família, não me devore neta Beleza, o que eu preciso fazer? Tá, os verdes são inofensivos né, eu já aprendi isso no último vídeo Se você não assistiu, o que tá aparecendo aqui em cima nos cards? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Tá, não entendi Ah, eu acho que eu preciso comer Que isso cara? Eu acho que eu entendi, eu preciso comer Para colocar um ovo, o verme precisa crescer um pouco Agora eu entendi É bom que você não lê, você é pista Você não lê, daí você se lasca aí Pra entender sobre a partida né Que que é isso cara? Mas eu tô morrendo fácil Vou aproveitar pra comer os germes verdes Que eles são inofensivos né Vai, 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 come, 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 come Boa O que eu não consigo comer? Caraca, velho Tá, beleza Nossa, eu não sou muito esse cara aqui Será que eu tento comer ele ou não? Vou apertar aqui pra nascer meu ovinho E nascer meu ovinho Olha eu aqui velho Ah, daí agora vai nascer o ovinho E eu vou virar a nova cobrona Logo cara, 85% Não Não morre, não morre, não morre Vai nascer do lado Meu Deus cara Nossa velho Mas eu nasci do lado da vermelha Meu Deus cara Boa Falta só mais um pouquinho ainda hein Vai dar, vai nascer o ovinho Vai nascer o ovinho Vai nascer o ovinho Vai nascer o ovinho Cara, precisa ficar muito longe dessas minhocas Vai nascer e eu vou deixar minha rabeta aqui Pra eu me alimentar dela Boa, 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 boa Come, 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 come Cara, para de fugir Preciso conseguir mais uma vez Tô muito pequeno desse jeito Sai, sai, sai Sai aqui, bichinho Cara, esses bichinhos não dão nada de comida Tô muito lascado Me alimenta Se alimenta Se alimenta Se alimenta Se alimenta Boa Tô na metade hein Acho que vai dar certo Tô bem na metade Só ficar de olho aqui nesses bichinhos Não, não cara Meu Deus cara Vou nascer Você conseguiu comer aqui? Boa, consegui Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Boa demais Vai, 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 vai Nasce Não, que isso cara Então cuidado Cara, só tomar cuidado Para não chegar a minhoca vermelha Meu Deus cara Nossa, preciso fugir Falta 10% Boa, consegui depois de muito O tempo de 13 tentativas Que difícil mano Bora para a próxima fase Deja vu Beleza Eu estou vendo O que eu já vi O deja vu É uma visão Do passado Uma visão que você acha que já viu Nossa, mas é difícil É assim, que é a fase mais difícil Só sei que eu sou uma menina Uma menina que é gigantesca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Preciso usar a visão devagar aqui Caraca meu Cara, eu sempre esqueço de Não, não, não Eu sempre esqueço de usar essa visão aqui Se alimentando, se alimentando Vem de boinha Boa, 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 boa Pega, pega, pega Boa Caraca velho Estou dominando tudo Sai daqui Estou dominando tudo O mapa Não, o que é isso Meu aqui Sua besta Vai, vai, vai Acertar Acerta comendo tudo Boa Boa, boa, boa Boa Falta só mais um verme Ele me lembe em si Boa demais mano Caraca velho Escapar Preciso escapar O que é isso? Meu Deus Cara, eu preciso escapar Quantos segundos eu tenho que sobreviver? O que que é isso? Quantos segundos eu preciso sobreviver? Galera, seguinte Esta fase eu vou deixar para o próximo vídeo Então se você gostou desse vídeo Deixa aquele like E faz o seguinte Se você assistiu o vídeo até o final Comenta aqui embaixo nos comentários Minhocão gigantão Beleza que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado por assistir Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me siga na página do Facebook Deixa o like e se inscreva no canal Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto